Quinta-feira, 30 de maio de 2019, noite de festa aqui no céu azul da cor do mar, onde está sendo realizada a posse da nova diretoria do Consegue, Aê Carvalho. Anunciar chamados aqui à frente para ocupar a composição da mesa, os membros nados desse conselho, Raul Gustavo Barreto Oliveira. A senhora Débora Justino, da CP, doutor Romerlei Alves, presidente da Comissão de Segurança, que consegue segurança na Comissão de Segurança Pública, OAB, sempre bom. Doutor Eber Rodrigues Ferreira, da OAB, São Miguel. Senhor João Marcos Ultramar Quimpeiro, presidente do Consegue de Itaquera. Senhor Abel, representando a Sapeste. Senhor Cláudio Aragão de Itaquera, sobre Prefeitura de Itaquera. Senhora Sandra Rocato, coordenadora do Céu Azul da Coruma. Senhor João Marcos Ultramar Quimpeiro. Senhor enamor de Steacha. Os novos diretores tomarão posse das respectivas funções. Chamamos a frente para tomar posse com o presidente e ocupar o lugar de destaque, o senhor Mohamed Kassim el-Turk. Chamamos agora a frente para tomar posse com o cargo de vice-presidente e ocupar o lugar de destaque, o senhor Moisés Nieto Lopes. Chamamos a frente para tomar posse com o cargo de primeira secretária e ocupar o lugar de destaque, a senhorita doutora Gisele Gomes de Andrade. Chamamos a frente para tomar posse com o cargo de segundo secretário e ocupar o lugar de destaque, o senhor Antônio Carlos Fernandes. Chamamos a frente para tomar posse com o cargo de diretor social de assuntos comunitários e ocupar o lugar de destaque, o senhor Alex Sandro José da Luz. Chamamos a frente para tomar posse com o cargo de vice-diretora social de assuntos comunitários e a ocupar o lugar de destaque, a senhora Sala Monique Gonzaga da Luz. Agora queremos convidar os respectivos padrinhos e madrinhas para fazer a entrega dos diplomas de bótons. por favorito, amém. Música 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 É uma marca também do Conselho de Carvalho. Vamos à frente para tomar posse como diretor de comunicações e ocupar o lugar de destaque, o senhor Williams Rogers Sarabalho. Música Já vamos à frente para tomar posse como diretora jurídica e ocupar o lugar de destaque, a doutora Nayara Cristina Rodrigues Ribeiro. Música E chamamos também à frente para tomar posse como vice-diretora jurídica e ocupar o lugar de destaque, a senhorita Bárbara Regina da Silva. Música Para tomar posse como diretor de gestão operacional e ocupar o lugar de destaque, o senhor Osiel Gonçalves de Carvalho. Música Para tomar posse como vice-diretor de gestão operacional e ocupar o lugar de destaque, o senhor Laércio Pereira de Salles. Música Para tomar posse como diretor de gestão administrativa e ocupar o lugar de destaque, o senhor Paulo Henrique Costa. Música Música Para tomar posse como diretor de gestão administrativa e ocupar o lugar de destaque, o senhor Francisco Honório. Música 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 Neste momento, chamamos à frente todos os diretores impulsados para prestar o juramento solene. Incorporando-me voluntariamente ao Conselho de Carvalho, prometo pela minha honra trabalhar pelo progresso, harmonia e segurança em minha comunidade. Recusarei qualquer vantagem ou privilégio pessoal, em razão da liderança que ora exerço, e cumprirei fielmente a legislação que regula este Conselho. Assim procedendo, contribuirei para o aperfeiçoamento dos serviços prestados, pela polícia à sociedade, e serei merecedor do respeito de minha família, de minha comunidade e de meus concidadãos. Assim eu prometo! Assim eu prometo! E quando eu assumi lá, há quatro anos e três dias atrás, a gente tem atingido seis pilares da gestão nossa, que a gente ia cumprir naquela gestão. Conseguimos cumprir praticamente todos os pilares. Conseguimos editar um livro, que é o livro de padronização do nosso Conselho. Esse livro está na coordenadoria, e provavelmente, se aprovado, ele vai se tornar padrão para todos os Conselhos. Faz um ano, mais ou menos, está na coordenadoria. Além disso, foi que o nosso Conselho foi pioneiro em lançar um aplicativo. Nós temos um aplicativo, se vocês tiverem curiosidade de conhecê-lo, vá lá no Play Store, consegue em Carvalho, vocês baixam o aplicativo, e naquele aplicativo você pode fazer todas as demandas que você vem aqui na reunião e coloca. Então, isso foi uma das inovações que a nossa diretoria trouxe. Foi o primeiro Conselho que conseguiu ter essa autonomia de fazer esse aplicativo. Talvez agora, quem sabe, outros Conselhos também façam a mesma coisa. Muito foi feito e muito ainda há de se fazer. Nós não estamos ainda contente. O Conselho em Carvalho criou uma diretoria para alçar voos maiores. O que nós iremos fazer agora? A partir de agora, nós vamos dar um toque de qualidade no Conselho. As nossas rotinas serão super rápidas. Nós já criamos uma rotina para a demanda que, com toda certeza, nós conseguiremos, em no máximo três dias, estar protocolando essa demanda na Prefeitura. Por que isso é importante? Porque a Prefeitura ganha mais tempo para executar aquela demanda. Quem sabe nós cheguemos ao ponto de lançar essa demanda e, na próxima reunião, a Prefeitura já trazer o resultado. Quem sabe, né, Sô Cláudio? Quem sabe nós consigamos essa passanha de lançar a demanda e, na próxima reunião, já trazer a devolutiva. Seria ótimo. A Prefeitura ganha esse tempo. A nossa demanda vai ter uma rapidez muito grande e chegará à Prefeitura em, no máximo, três dias. Outra meta que nós estamos lançando agora é fazer um trabalho de motivação dos nossos profissionais, tá? O que nós vamos fazer? Nós iremos criar uma medalha do Consegue, não só para os profissionais de segurança pública, mas também para aqueles colaboradores nossos. A gente pode também fornecer essa medalha aos nossos colaboradores. Por que não? É a contrapartida, né? Então, essa medalha, ela já está em elaboração, ela depende de um decreto-lei para ser aprovada, tá? Nós estaremos fazendo um lobby político para aprovar essa medalha também. Aos nossos diretores, aos nossos famosos diretores, tá? Eu desejo que Deus ilumine o caminho que cada um de vocês, tá? E que vocês saibam ter a decisão correta quando tiver que decidir, tá bom? E que sejam em favor da população, tá bom? Muito obrigado, pessoal. A gente conversa com o presidente reeleito do Consegue Aê Carvalho, o senhor Mohamed. Queria que o senhor falasse um pouquinho o que representa essa nova diretoria, né? Agora com novos integrantes, novos desafios também? Puxa vida, estou muito feliz com a nova diretoria. Estou impressionado. A partir do momento que nós fomos eleitos, com 80%, olha, até a votação foi bastante expressiva. 80% dos votos válidos. Os diretores já começaram a trabalhar até, assim, ó, de inopino. Nem aguardaram a ordem para começar a trabalhar. Uma diretoria muito boa, tá? Vamos visar a qualidade, nós vamos dar um passo de qualidade. No Consegue Aê Carvalho, tá? Tudo isso em prol da população. O nosso trabalho é elevado no talho. Quantas pessoas hoje vão fazer parte do Conselho? Ok. A coordenadoria, ela tem cinco cargos regimentais. O presidente, o vice-presidente, o primeiro e segundo secretário, o diretor social de assuntos comunitários. Nós do Consegue Aê Carvalho temos 15 funções, tá? Há cinco regimentais e mais dez que nós criamos, tá? Atualmente, nós estamos com 13 vagas já ocupadas. E agora, esse ano, vai ter a novidade que é o aplicativo também, né? Ok. O aplicativo, ele já está há algum tempo aí, né? O aplicativo, ele tem uma rotina própria. Então, uma vez a demanda sendo digitada no seu celular, em três dias, nós prometemos, se quiserem fazer o teste, em três dias ela está sendo protocolada lá na prefeitura. Porque não consegue carvalho, todas, todos, a marca da gestão é a formalidade. Senhor presidente, o senhor que é uma pessoa à frente do tempo, o que nós podemos esperar desse próximo mandato? Então, o que nós queremos? Nós criamos a estrutura do Consegue, nós estruturamos o Consegue de tal forma que ele ficou bastante organizado. Agora, nós queremos dar um toque de qualidade. Ou seja, as rotinas agora estarão muito rápidas, as rotinas muito rápidas, iremos criar um intercâmbio com as autoridades para motivar o profissional de segurança pública, tá? E é isso, é criar mecanismos para que a população tenha um trabalho bastante efetivo pelo Consegue. E gostaria de dizer o seguinte, são 500 e poucos Consegues, todos com voluntários, são todos voluntários, tá? Então, acreditem, não conseguem, ele resolve.